Que açúcar de maçã é a mesma coisa que a fibra de maçã. A gente pega a maçã, sem o cabinho e sem os carocinhos, desidrata a maçã toda e faz a maçã em pó. Maçã, casca e polpa. Onde a gente encontra fibra da maçã? Na casca, muito mais. Então, quando você compra fibra da maçã, normalmente é a casca da maçã. Por isso que ela é um pouco mais escura. Quando você falar de açúcar de maçã, em teoria, você estaria fazendo um açúcar ali da polpa da maçã. Bem branquinha. A maçã em pó é a junção da fibra mais a polpa. Então, a gente tem a maçã inteira em pó. Então, é isso. Só que eu já soube que tem fabricantes que falam de açúcar de maçã, mas que também usam a casca. Então, o ideal é que sempre você consiga comprar uma que tenha casca e polpa juntos. Por quê? Porque quando você tem a casca, você tem fibra. fibra é muito bem-vinda.